E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje a gente separou 5 modelos de som de bar Para ficar ligado nessa Black Friday Então a gente vai falar aqui 5 modelos que a gente selecionou E também os preços mais ou menos do que a gente pode esperar E o que seria uma boa promoção Sempre lembrando aí, caso você não tenha tanto conhecimento Quando a gente fala em som de bar, a gente está falando de um aparelho Que você pode colocar na sua televisão, por exemplo Para aumentar a qualidade de som E ter uma imersão muito maior Seja vendo um filme ou jogando um jogo de videogame Ou seja, aumenta os graves, os agudos da televisão Deixa a imersão muito melhor, o som mais alto Aumentando a sua experiência geral na coisa que você está vendo Seja um jogo de videogame ou um filme, por exemplo Mas enfim, vamos para o vídeo A gente sabe que nesse período de Black Friday Pode ser bastante complicado encontrar a melhor promoção Não saber aonde vai pesquisar, saber se o site é ou não é confiável E ainda tem que saber se o preço realmente está bom Então aqui embaixo no campo da descrição A gente vai estar colocando o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp Ou no nosso grupo do Telegram Ou nos dois grupos, vocês que sabem E nesse grupo a gente sempre coloca lá promoções de vários produtos Incluindo som de bar, então pode ter certeza Que se aparecer alguma coisa interessante Num bom valor aí nessa Black Friday A gente vai estar postando lá no grupo Inclusive está aparecendo aqui na tela em algum lugar Ou caindo por aqui Algumas pessoas que já fazem parte do nosso grupo E compraram alguns produtos lá com a gente Só para servir de exemplo Então a gente espera vocês lá no grupo Ou do Telegram ou do WhatsApp Então agora vamos para o vídeo Então pessoal, vamos aqui para os 5 som de bar Que a gente selecionou Sempre bom ressaltar que existem modelos diferentes De som de bar com qualidades diferentes Então nesse vídeo aqui a gente selecionou Alguns mais baratos e alguns mais caros também Para ficar numa imagem mais interessante Para todos que estão acompanhando o vídeo Então vamos começar aqui falando dos mais baratos E os modelos que a gente separou aqui Foram os modelos que geralmente estão entrando mais em promoção Então a gente espera que eles também entrem em promoção Aí na Black Friday E consequentemente são modelos que o pessoal está procurando bastante Já que eles entram bastante em promoção Então vamos lá para o primeiro modelo que a gente separou aqui Que é um som de bar da LG Que é o LG SK-1D pessoal Esse é um som de bar mais barato O som de bar mais barato aqui do vídeo Ele tem um som 2.0 Ele possui 100 watts de potência Só para efeito de comparação com uma televisão Por exemplo Se a gente pegar a televisão TU8000 Que é uma televisão mais ou menos de entrada da Samsung Essa televisão tem uma potência de som de 20 watts Ela possui duas caixinhas de som de 10 watts totalizando 20 Já esse som de bar que a gente está falando para vocês Como eu mencionei Tem 100 watts que já é bem mais Por exemplo Do que uma televisão normalmente tem Especialmente essa televisão que eu acabei de mencionar Eu acho que é importante ressaltar isso Porque mesmo um som de bar mais barato Digamos assim Provavelmente ele já vai entregar uma qualidade de áudio Bem considerável em relação a uma televisão comum Por exemplo Esse som de bar que eu estou mencionando aqui Vale a pena mencionar que ele não possui subwoofer Para quem não sabe O subwoofer é um aparelho que vem junto Normalmente com o som de bar Não é o caso desse daqui Que faz com que os sons mais graves Que são aqueles sons que causam uma vibração maior Seja ainda melhor Mas não é o caso desse som de bar Ele não vem com subwoofer E qual é o preço padrão dele Numa boa promoção Numa boa promoção A gente encontra ele mais ou menos Por 599 reais Ou seja A gente espera que no período de Black Friday Ele fique mais ou menos pelo mesmo preço Para já valer a pena E se ele abaixar de 599 reais Significa que o preço está melhor ainda Daí já começaria a valer a pena O próximo som de bar que a gente separou aqui É um som de bar da JBL Com áudio 2.0 Ele é um som de bar Que tem uma potência no som de 40 watts E ele também é um som de bar Que não possui o subwoofer Como o outro que eu acabei de mencionar Numa boa promoção Ele geralmente aparece Médio por 899 reais Então a gente espera que na Black Friday Ele apareça mais ou menos Por esse preço Para valer a pena E se ficar abaixo disso Melhor ainda O próximo som de bar Que a gente separou aqui É o primeiro da lista Que já vem com um subwoofer Todos que a gente vai mencionar Agora A partir de agora Vai vir com isso É um som de bar Da Samsung O modelo é o HWT550 E além dele vir com um subwoofer Que como eu falei Ele causa aquele grave maior Aquela vibração a mais Ele também tem o áudio 2.1 Que os que eu mencionei até agora Era 2.0 E em relação à potência Do som dele Ele possui uma potência De 320 watts também O que é bastante considerável É mais do que todos os outros Que eu mencionei até agora Normalmente Numa boa promoção Esse som de bar É encontrado Por 999 reais Ou seja É mais ou menos Aquele esquema Se na Black Friday Ele chegar a esse preço Novamente É um som de bar Que provavelmente Vale a pena E se ele ficar ainda Mais baixo Do que isso Melhor ainda Vale ainda Mais a pena E pelo que a gente viu Pessoal Esse é um som de bar Que constantemente Entra em promoção E também parece ser Um som de bar Que está vendendo Bastante aqui no Brasil Pelo que a gente pesquisou Então eu acho Bem interessante Ficar de olho Nesse som de bar Se você está de olho Em algum som de bar Obviamente E sempre lembrando Que se ele Ou os outros Aparecerem em promoção A gente sempre vai Postar no nosso grupo Ou do WhatsApp Ou do Telegram Como eu falei O link vai estar Aqui embaixo O quarto som de bar Que a gente separou É o som de bar Da JBL Que tem aí Um áudio 2.1 O da JBL Que eu tinha mencionado Anteriormente Era de 2.0 Aqui a gente já tem Uma coisa a mais Que é o áudio 2.1 E ele também Tem uma potência Maior do que o da JBL Que a gente mencionou Anteriormente A potência do áudio Dele é de 220 watts Em relação ao preço Ele é o mais caro Da lista Até o momento Quando ele entra Numa boa promoção Ele fica ali Na média De 1.400 reais Então é o mesmo esquema Se ele voltar Ficar 1.400 reais Vale a pena Se ficar abaixo Disso Melhor ainda Ficar ainda Mais vantajoso Tá comprando ele E também vale a pena Mencionar Já ia esquecendo Como eu falei anteriormente Ele também vem com subwoofer Assim como o próximo Também vai ter O último som de bar Que a gente separou Aqui é o som de bar Mais caro de todos E ele é bem mais caro Do que qualquer outro Que a gente mencionou Aqui então ele é um som de bar Para uma pessoa Que está procurando Algo a mais E está disposto A investir Novamente Aqui é um som de bar Da marca de JBL Ele tem um áudio 9.1 Diferentemente dos outros Que tem 2.0 E 2.1 Que a gente mencionou Aqui Esse aqui já tem 9.1 Ele tem uma potência De 410 watts Que é a maior potência Que a gente mencionou Aqui nesse vídeo Pelo menos E ele também vem Com subwoofer Vale mencionar E o preço dele Como vocês vão Já vai ser bem mais salgado Quando ele entra Em uma boa promoção Ele fica aí Na média Dos 6.200 reais Pessoal Então se você está disposto A pagar isso E se na Black Friday Chegar a esse preço Mais ou menos Já dá para dizer Que já dá para começar A pensar Se ele ficar abaixo De 6.200 reais Significa que ele está Em uma promoção Ainda melhor Do que normalmente Ele costuma estar Então daí Vale ainda mais a pena Mas como eu disse Não acho que seja Um som de bar Para qualquer um É para realmente Alguém que quer investir Em uma qualidade de áudio Realmente boa E tem o dinheiro Necessário para investir Por exemplo Antes de encerrar o vídeo Pessoal Sempre lembrando Se tem algum som de bar Que a gente não mencionou E você quer que a gente Fique de olho Não esqueçam de usar O campo de comentários Aqui para falar Qual é o som de bar E caso você já tenha Algum som de bar Na sua casa E quiser deixar Sua experiência Também pode usar O campo de comentários Para isso Porque assim Vocês acabam ajudando Também Outras pessoas Que podem ou não Estarem interessados Em adquirir Um som de bar Lembrando Que aqui no canal Caso vocês sejam Novos aqui E também estejam Acompanhando Televisões Para ver se pega Uma televisão Interessante ou não Na Black Friday A gente também Tem bastante conteúdo De televisão Aqui no canal E com certeza Também vai ter Promoções de televisão No nosso grupo Aqui embaixo No campo da descrição Nosso grupo Do telegram Ou nosso grupo Do whatsapp Também Aqui embaixo No campo da descrição A gente também Vai estar deixando Um outro link Que é um link especial Que a gente separou Entrando nele A gente selecionou Várias lojas Que são confiáveis Para estar comprando Na Black Friday Porque nesse período Infelizmente Tem muitas pessoas Que tentam aplicar golpes Às vezes duplicando Uma página De um site Confiável Para parecer confiável Só que não é Então nesse site Lá vai estar selecionado Vários sites Você clica no link E vai ser redirecionado Automaticamente Para a página Oficial Do site Em questão Então quem quiser entrar O link vai estar Aqui embaixo Quem sabe Aí você coloca No favoritos Para não perder Caso você tenha Ficado interessado Então o vídeo Seria esse pessoal Esperamos que vocês Tenham gostado Críticas Sugestões Comentários Podem usar à vontade O campo de comentários Aqui embaixo Se puder deixar aquele like Aquele gostei A gente agradece bastante Se puder se inscrever No canal também Se você já é inscrito Valeu de verdade Então é isso aí Muito obrigado Valeu Falou E até a próxima